Vai dar 9 horas da noite. Hoje é domingo dia 4 e estou editando o vídeo de vocês. Vocês estão aqui porque eu vou estudar, estou só esperando carregar e eu vou assistir o Oscar para ir estudar. Oi gente, quem começa o estudo e vlog às 10h30 da noite de uma segunda-feira? Eu só liguei a câmera para avisar que no estudo e vlog passado eu falei que eu ia fazer um curso, decidir vestibular e 10h30 da noite é a hora que eu vou começar a ver como é que funciona o esquema. Eu postei hoje o estudo e vlog da semana passada, também não gostei do jeito que ficou, vou mudar. Vou. Eu estou com problemas para gravar o áudio da ficha resumo e mapa mental. Por quê? Porque são 5 cachorros aqui, eles só ficam quietos de madrugada e de madrugada quando a minha mãe está aqui comigo, não dá para eu gravar para acordar ela, né? Hoje ela está de plantão, então provavelmente hoje eu grave o áudio e poste amanhã. Se por acaso vocês quiserem que eu faça algum tema específico, algum assunto específico, ou se vocês estão gostando do estudo e vlogs ou não, deixe aqui nos comentários para eu saber, porque eu vou modificar toda vez até eu achar que está bom. Então, se vocês estão gostando, avisem porque senão eu vou mudar. Eu estou tentando editar aqui para vocês o vídeo da ficha do fichamento, mas está bem complicado a questão do áudio, porque os cachorros não param de latir. Tipo, eu parei agora de gravar o áudio, está todo mundo em silêncio. Quando eu começo, aí começa a latir. É carro buzinando, é as coisas que eu sei que é aqui no meu quarto, que a janela fica num corredorzinho que dá para o jardim, então a zoada vem todinha para cá. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, eu estou tentando editar aqui. Vocês estão vendo esse... Isso daqui? Esse coisinha verdinho pequenininho. Esse grande daqui sou eu falando. E isso daqui é tudo carro, cachorro latindo. Então, é muito barulho. Olha só aqui, ó. Então, fica complicado. Mas ou eu vou gravar assim ou não tem vídeo. Eu já postei o de resumo. Já postei ainda agora o de mapa mental. Mas o de fichamento está mais complicado ainda. O mapa mental eu publiquei mesmo com a zoada dos cachorros, mas o fichamento está bem muizinho. Gente, eu quero que vocês comentem aí se vocês preferem que eu não poste quando o áudio estiver assim, ou se eu que sou chata e que não atrapalha em nada ou atrapalha pouco. Deixa aí a opinião de vocês para eu saber. Oi, gente. Lembra que eu disse a vocês que aqui tem uma avenida principal que a zoada que ficava no meu quarto e que não dava para gravar os áudios? Estou aqui na varanda. São seis e meia. É muito carro. As motos vêm pela calçada. Essas voadas vêm todas para o meu quarto. Bom, gente, da outra vez, eu tinha estudado com o meu computador aqui Gente, o fio é porque o celular está carregando, viu? Para poder estudar. Só que eu também estudo na cama, porque por conta da cirurgia, fica mais confortável. Só que o que estava acontecendo é que eu não estava aguentando ficar muito tempo na mesma posição e para ficar trazendo o computador da cama para colocar aqui, ficava muito ruim. Então, qual foi a solução? Então, o meu irmão me emprestou esse mouse, que é um mouse sem fio. Esse daqui é o meu pé de mouse, sei lá como é que chama, que é um emborrachado, uma cartolina grossa, papel paraná no meio, com um emborrachado preto. Pobre tem que se virar, né? Então, eu pedi para o meu irmão me emprestar esse mouse e o computador continuou lá na cama, só que aí ele botou um fio para conectar na televisão. Então, agora eu posso estudar aqui na mesinha, sem precisar estar carregando o computador para lá e para cá. E eu já fiz um resumo aqui, não filmei para vocês, porque foi de madrugada. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho um problema sério de insônia, eu não consigo dormir, mesmo tomando remédio e tudo. Então, eu de madrugada fiz esse resumo, porque eu não tenho esse assunto em nenhum livro da Kai. Aí, eu fui no canal Toda Matéria e peguei o resumo do Sistema Nervoso. Por que eu peguei esse resumo? Porque eu abri duas videoaulas e todas as duas vinham com tópicos diferentes, com assuntos diferentes. Então, eu peguei um do Toda Matéria e em base nele eu vou assistir as videoaulas. Então, bora comigo. E, gente, antes que vocês perguntem sobre ficar com a televisão ligada para poder estudar, eu não assisto televisão, não assisto nenhum programa, nenhum canal. Eu acho que, hoje em dia, a televisão não é mais o que era antes, não tem mais programas bons. Então, eu só faço estudar mesmo, porque fica maior a tela, o monitor. e eu já falei, então, bora lá. Tchau. 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 E essa daqui. E depois de tudo isso, eu consegui resumir nisso daqui. Ai, que raiva! Obrigada.